Promoção aqui hoje pra vocês galera, o preço tá excelente, já coloquei lá no site, tá 3290 completo com i5-10400F, vem com 1650 de 4GB, monitor de 19, Windows 11, montado NVMeer de 500 e 16GB uma vez, 3200MHz, parcelado de 329 em 10x sem juros, enviado por Nova Lida Informática e vendido por Nova Lida Informática. Pessoal, tá excelente esse preço, vou fazer comparação com peças, tá? Vou fazer a comparação só pra você ver como esse preço tá bem interessante, no ano de garantia, a dicas tech, olhei a foto aqui, cara, galera, essa foto é ilustrativa de todas essas peças aqui, tá? Inclusive da fonte, ó, a fonte da Fortrek aqui embaixo na descrição que importa, tá bom? Então você tem que ver a descrição. Esse PC, ó, ele mandou aqui a fonte, tá? Aqui é outra marca já, então o que importa é a descrição, placa de vídeo da MSI, aqui você vai ter 3 fãs ali, vai vir com 3 fãs, H510, a placa mãe já vem atualizada para o i7 da 11ª geração, caso você quiser fazer aqui do upgrade, no futuro um ano de garantia ao PC e tá muito top, galera. Esse preço aqui é excelente, completão o PC com Windows 11. Aqui, galera, o que que acontece? O cara já... Vem com as 3 fãs também, tá aqui na descrição. O cara já montou o PC pra você, ele já testou o PC, colocou em estresse, ó, BIOS atualizada tá aqui. Colocou em estresse o PC, então teve uma pessoa profissional que vai te entregar o PC ali já prontinho pra você usar. Com Windows instalado, tudo, as peças todas testadas, tá? Então isso aí é muito importante você já saber. Quando você vai pra comprar as peças, o preço vai ficar 3.450 a vista, a prazo 3.800. Então a prazo, tu economizaria 500 reais, próximo disso, tá? 500 reais você já economiza comprando esse PC a prazo. Dicas até aqui é a vista. Eu economizaria quanto? A vista, ó, 3.450 e aqui 3.300. 150, 160 reais. Mas aí, isso aqui é peças, então você teria que montar essas peças. Se você não sabe montar, teria que pagar alguém pra montar. É 300, 350? Ah, eu vou montar. Mas vai pagar 150 a mais. E outra coisa, preste atenção pra isso aqui, que eu vou falar agora. O cara vai montar a peça. Igual teve um sobrinho meu, comprou um kit upgrade, fui colocar ali o kit upgrade no computador dele. Tava dando tela preta, o tempo todo, piscando. Troquei cabo HDMI, troquei monitor. Galera, demorou pra descobrir. Se não tivesse outra peça pra mim testar, não tinha como eu descobrir o defeito. Então tu vai comprar, o SSD vem com problema, pra placa-mãe, ou a memória. Como que tu vai descobrir o defeito? Tu não sabe nem montar o PC direito. Então não indico pra pessoas que não sabem montar, pessoas leigas, tá? Se você quer um PC no Brasil, com nota fiscal, com garantia de montagem, garantia de PC, de peças, testado, certificado, cara, é isso aqui. Vai pagar 150 a mais pra arriscar. Então aqui já é essa mesma configuração que eu montei no Kabum. Eu peguei gabinete, teclado e mouse. Aqui é a placa de vídeo. Uma placa-mãe. E peguei aqui um monitor da PC Brasil. O mais baratinho que tinha, saiu aqui desse valor. Então aqui tu vai pegar montado. Então aqui tu tá economizando 150 reais, se fosse pagar pra montar, pode colocar 300 reais aí, uns 450 à vista. A prazo, galera, vai passar de 800 reais se tu for pagar alguém pra montar. Lembrando que a comparação que eu faço aqui no canal Dicas Tech+, pessoal, é comparação do cara que vai comprar no Brasil com um ano de garantia, garantia, nota fiscal com tudo. O cara vai comparar com, ah, Dicas Tech, a cara de paraquedas aqui no canal. Mas aí eu monto no AliExpress e com o moto num gabinete, num caixa de papelão. Aí não, aí tu tá a outro nível. Aqui é o cara que quer um PC, problema zero, nota fiscal, garantia. É esse canal aqui, tá? Pode entrar e escrever. Ó, o que que acontece aqui? A gente tá com 30.900 inscritos, mais de 1.300 vídeos. O objetivo do canal e desse vídeo é trazer promoção de hardware, que ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício. Aqui é o site do Dicas Tech+, vou mostrar agora o site pra vocês. E aqui, galera, o pessoal manda o PC. Além de essa questão técnica, promoção, eu mostrar aqui pra vocês, pra você economizar igual aqui, 300, 400 reais, 500. Tem aqui, o pessoal manda o vídeo. Ó, shorts, um tanto de vídeo. Vários PC que eu analisei, a galera manda o vídeo aqui, ó. Tá aqui, ó. Só alegria, tá, pessoal? Problema zero. Lojas confiáveis. Sempre eu tô aqui mostrando pra vocês os melhores possíveis. E sempre eu indico. Qual o critério de Dicas Tech da tua indicação? Tem que dar pra fazer o upgrade do PC, tá? A loja tem que ser confiável, tá bom? A loja tem que ser confiável. Upgrade o PC. E o PC tem que rodar jogos, né, pessoal? Eu sempre mostro aqui o PC que roda jogos. Mesmo que você vai comprar um PC desse pro dia a dia pra trabalhar, vai ficar excelente, vai te sobrar a configuração. Esse PC tem que rodar algum jogo ali. Sempre eu tô tentando trazer pra vocês a opção de games, tá? Que jogos são o que pesa mais aí pra um PC normalmente. Então, aqui ele vem com a 1650 e vem com o armazenamento mais rápido que existe, que é a NVMe, tá? Pra você que quer trabalhar com edição, com CorelDRAW, até Photoshop. Esse PC é excelente. Depois você pode colocar um i7 da décima geração ou um i7 da décima primeira. Pronto. Galera, jogos. Eu falo roda tudo, tá? Porque só se tiver algum jogo muito pesado, alterando a configuração gráfica, lógico. A 1650 é mais forte do que qualquer Vega aí de Ryzen com vídeo integrado. Só pra você entender. Então, tem uma placa de vídeo dedicada. Ela tem a memória aqui já, GDDR6, de 4 GB. Vou mostrar teste pra vocês também em jogos dessa memória. O meu WhatsApp eu deixo na descrição do vídeo e deixo também o grupo do Telegram. Pra você fazer aquele upgrade de um preço interessante. O grupo do Telegram a gente coloca peças. O meu WhatsApp é pra você mandar o vídeo desse PC e eu postar aqui pra galera a sua experiência, beleza? Pessoal, olha isso aqui também, ó. Esse site são todos os computadores que eu fiz o análise e eu aprovo. Eu faço comparação de preço, tudo. Faço análise, pego os melhores preços e coloco aqui nesse site Dicas Tech+. Aqui é o Instagram nosso e aqui é o YouTube, se você clicar. E aqui é o menu, tá? Eu tô mostrando o formato celular, que a maioria das pessoas entra no celular. Então aqui, ó, promoção, PC Game de promoção, da Amazon, Shopping, faz lojas aqui, que eu indico. Magalu, Kabum e aqui Caso Bahia. E aqui são os monitores, se você quiser comprar algum monitor, tá? Os que estão de promoção mesmo são esses dessa principal tela aqui, quando você clicar no site. Tem PC de R$1.500, R$2.300. Tem PC aqui de R$2.800. PC de, só o PC se você quiser comprar seu monitor. Tem PC aqui, eu acho que esse aqui tá R$3.000. R$3.000, aí compra o monitor, kit, teclado e mouse. Tem PC de R$2.000, tem PC de R$3.500, R$3.300, eu acho que é isso. R$3.000, Rais em 7, Rais em 5. Tem de R$1.000 e pouquinho, esse aqui é R$1.300, uma coisa assim. Ó, dá puxar aqui R$2.500 e assim vai, tá, galera? As lojas que eu indico, os melhores daquelas lojas, eu coloco aqui pra vocês. Dicas Tech, eu achei um outro PC. Cara, provavelmente eu já analisei, tá? No canal Dicas Tech, eu não indico. Porque a placa-mãe deve ser ali complicada. É pro upgrade, deve ser ali a questão ali do processador não faz o upgrade também. É ruim, é um i7. E tem outras coisas, não funciona o Windows 11 aqui, pessoal. O Windows 11 já funciona. Vai vir com essa versão aqui, trial. Essa versão por 30 dias, você tem atualização. Depois de 30 dias, se você quiser comprar a licença, compra. Se não quiser, dá pra usar trial. E assim vai. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu montando, montei ele aqui, tentando montar aqui dentro do monte de seu PC da Kabum. Coloquei um i5 da décima geração, que é o mesmo. Na hora que eu aperto e avançar, não tem, galera. Então, eu não tenho aquela placa ali. Então, não consigo fazer a comparação montando aqui pra Kabum andar montado, tá? Então, se eu montei peças, algumas peças, tive pegado empresas ali, que vendem dentro da Kabum e saiu bem mais caro, igual vocês viram. E em jogos, Dicas Tech, como que vai ser esse PC? Cara, ó, o Deus da Guerra tá pegando aqui em torno de 60 FPS. Ele colocou Full HD no alto, tá, pessoal? Aqui ele não colocou nem o Deus da Guerra do jeito que iniciou. Ele aumentou a configuração gráfica. Se você diminuir, vai pegar mais FPS ainda. Mas eu acho que aqui já tá excelente, já. 57, ó. Ó, vou colocar aqui o GTA V. GTA V, você vai aqui pegar na média de 100 FPS. E entre outros jogos que ele vai testar aqui pra vocês, ó, 1650 com i5. Então, aquele PC mesmo, tá? Ó, 100 FPS no GTA V, cara. Ah, aquele GTRP. Cara, é excelente esse PC pro GTRP. Eu tenho um limite no cartão, Dicas Tech. Cara, compra esse PC que o preço tá muito top. Você viu o preço normal dele ali, tu vai pagar mais caro. Ó, o Red Dead Redemption 2 pegando mais de 60 FPS. Pessoal, e aqui ele não tá baixando, não. Ó, 1080p Full HD. Não tá mexendo em resolução, não. Valorant, 191 FPS. Full HD, Forza Horizon 5. Eu tava com o volume alto aí. É, colocando aqui 61 FPS. Aí tem o Fortnite aqui, ó. Fortnite. Pegando aqui 71. Ele colocou aqui, é, 1080p Full HD. Ó, 100, 130, 150 FPS. 148, eu acredito que vai ficar acima de 100, né? Ó, ficou acima de 100, ó. 100, 200 FPS, galera. No Fortnite, 230. O cara teve uma hora que pegou até 300 ali FPS. Então, você vê ali que o negócio vai ficar liso. Ó, o CSGO pegando aqui, ó. CSGO, pessoal, é um jogo, é CSGO Valorant. Esses jogos são jogos bem leves. Então, vai rodar bem tranquilo. Até no vídeo integrado, ó. 160, até 200 FPS. Pode pegar no CSGO. Cyberpunk, é um jogo pesadão. Então, tu vai pegar ali, ó, 69, 70 FPS. Days Gone, Days Gone, 51, 50 FPS. Elder Rings pegando 47 FPS. E assim vai. Tu vai rodar vários jogos desse PC aqui. Você vai economizar aqui em torno de, aqui, 150, 200 reais quando você for comprar a vista. E parcelado, uns 500 reais. Você vai economizar parcelado nesse PC, tá, galera? 500 reais, então, achei interessante trazer. Já tá lá no site. Dica se eu cliquei, acabou, acabou. Dica se eu cliquei, ainda tem. Quero comprar logo. Então, compra. Depois, manda o vídeo no meu WhatsApp desse PC, que é só alegria, tá bom? Eu conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês. E até a próxima. Valeu!